Música Doutor, nesses 75 anos, quais são os desafios da classe? É uma luta constante? O que a associação traz para o advogado? É verdade, a associação é mais a parte desportiva, cultural e social. Então, nós até estamos juntos com as prerrogativas, mas a nossa parte é mais abrir para o associado para se divertir, para relaxar, então ele vai para o nosso salão social, nós temos bastante eventos, inclusive nós temos a noite do boteco, parceria com outras entidades também, a gente proporciona isso. Temos eventos como palestras, temos agora, atualmente, a advocacia extrajudicial, nós estamos com o pessoal de grupo de estudo e também no cultural. Então, a ideia da associação é sempre isso, agregar os associados. E como que faz para se filiar a associação? Então, fácil, ou entra em nosso site, aas.org.br, ou vai até a Tolentino Filgueiras 162, no Gonzaga. Inclusive, recentemente, lá na associação, foi inaugurada em parceria com a AB uma sala de apoio para o advogado, é isso? Perfeitamente, no último dia 7 de junho, nós juntamente, já era uma ideia da gestão anterior, né, juntamente com o nosso presidente Luiz Fernando, nós inauguramos a sala, até chamada doutor Renato Urcini, para proporcionar justamente isso, para os advogados que ali, do Gonzaga, né, pode trabalhar com toda a estrutura, uma excelente sala. Então, fica o convite para você visitar essa sala de apoio ao advogado, e também, depois, acessa a nossa página do YouTube, você vai conferir esse evento de hoje na íntegra. Eu vou liberar aqui o doutor Eric, que a sessão solene já vai começar. Parabéns para a associação pelos 75 anos. Obrigado. As entidades parceiras da UAB, a associação, estão sempre fazendo ações juntas, isso fortalece bastante a categoria? Com certeza, é a união, né, nós sempre prezamos isso. E a associação com irmãs, né, a TS com a AS, sempre unidas na parte social, na parte cultural, né, a gente procura sempre fazer eventos juntos, culturalmente e socialmente. E o fortalecimento é muito importante para nós, né, advogados e para a cidadania também, porque os eventos também são voltados para o cidadão, junto com a Ordem, a UAB Santos também é parceira, sempre nossa. Então, é muito importante isso para a nossa categoria. Em especial, mês que vem, a gente vai ter um grande evento, o Conat, você pode contar um pouquinho mais para a gente? Ah, sim. Nós vamos ter agora o Congresso, o Conat, que é o Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista, juntamente esse ano com o ELAT, que é o Encontro Latino-Americano dos Advogados Laboristas. Então, é nível internacional. Então, vamos ter palestrantes do México, Peru, Argentina. Então, vai ser bem importante para o direito comparado, né, e também é importante para a região, que a Santos, além de ser acolhedora, acolher um congresso desse, desse porte. Então, vai ser bem importante para a gente esse ano com esse congresso. Esse evento vai acontecer lá no Mendes e depois você vai poder acompanhar tudinho no nosso programa também. O que mais tem de novidade por aí? Tem livro? Tem lançamento? Sim. Nós estamos fazendo um livro ilustrativo da história da ATS, dos 41 anos que nós completamos esse ano. E tem essa novidade aí, até para o final do ano vamos fazer esse lançamento, juntamente com a OAB, né, no apoio, e a AS, que é a nossa co-irmã, associação. E a gente está nessa luta porque a gente precisa retratar, né, a história, porque nós estamos nesse cargo hoje, mas nós vamos passar. Exatamente. Então, os jovens que vêm, eles têm que saber o quanto foi duro construir essa história e construir essa força União dos Advogados. Então, parabéns, continuem assim. Vocês ficam com a gente que agora a sessão solene já vai começar. Assim como a OAB foi homenageada pelos seus 85 anos, hoje a vez da Associação dos Advogados aqui de Santos. Qual a importância dessa homenagem? Muito importante, principalmente em falando de justiça, onde os operadores de direito, 15 operadores de direito, há 75 anos atrás, criaram a Associação dos Advogados de Santos. E nós temos aqui grandes nomes, grandes ícones do direito e um país democrático calcado na sua democracia maior, a esperança, logicamente, e a justiça. E o direito faz essa congregação, faz essa balança equilibrar com os bons princípios da razão, da moral e da verdade. E nós procuramos sempre dar honra a quem tem honra. E, logicamente, a Associação faz um trabalho belíssimo na nossa cidade, assim como a OAB e todos os operadores de direito de Santos. Muito obrigada, um ótimo evento, uma excelente sessão para vocês. Música Doutor, 75 anos de Associação dos Advogados de Santos, que mensagem você deixaria? A mensagem de alegria de uma instituição co-irmã da Ordem dos Advogados, uma entidade que muito ajudou a advocacia na vivência da existência aqui dos advogados de Santos, que tinha no passado a administração da sala de apoio dos advogados no fórum, você tinha numa relação na Associação de Espaços para os filhos dos advogados fazerem judô. Eu fui um dos participantes com 7, 8 anos de idade, eu fiz o judô dentro da Associação dos Advogados, fora o futebol, a confraternização, a realização e a união da classe. É uma entidade co-irmã que faz um trabalho muito alegre, muito festivo e de unir uma instituição, de unir uma classe, de unir realmente pessoas que pensam que são pessoas que são os advogados, que possam conviver em família, conviver em uma associação, pelo bem de todos. Então, é o parabéns pelos 75 anos da Associação dos Advogados, por todos os seus presidentes, diretores, todos aqueles que conviveram, que passaram, que administraram e que conviveram com ela. Eu acho que é uma entidade que está inserida na nossa cidade, tem uma representação muito boa e de muito respeito em toda a comunidade santista. Muito obrigado. Associação dos Advogados de Santos comemorando hoje 75 anos, numa homenagem mais que merecida. Doutor Luiz, no mesmo ano em que a OAB comemorou seus 85 anos, a Associação dos Advogados comemora 75, é isso? É verdade. 75 anos de muitos serviços prestados para a advocacia santista, a querida Associação dos Advogados de Santos, que é uma co-irmã da OAB Santos, temos vários projetos em andamento em conjunto, tanto na área social, esportiva, como até na prestação de serviços para o advogado. Recentemente, em conjunto com a Associação dos Advogados de Santos, criamos a sala de apoio aos advogados em plena sede da Associação dos Advogados do Gonzaga. Temos ajudado, contribuído com a Associação dos Advogados de Santos, às quintas-feiras, cedendo espaço no Centro de Esporte Lazer, para que os advogados possam praticar o esporte, praticar o futebol, confraternizarem entre si e trazerem saúde para as suas vidas. Então é muito importante essa sinergia entre a OAB e a Associação dos Advogados de Santos. Exatamente isso que eu ia falar, a união faz a força, né? Mais ou menos assim que funciona, entre a OAB e a Associação. E que homenagem o senhor daria hoje? Que mensagem você deixaria para esses 75 anos? Parabenizar a Associação dos Advogados de Santos pelos 75 anos, uma data que tem que ser comemorada, a Associação dos Advogados de Santos que tem uma história incrível, advogados de várias gerações que passaram pela associação, e uma entidade que sempre foi uma grande parceira da OAB, até porque também representa os advogados de Santos. Então nós sempre procuramos alinhar os nossos objetivos com os objetivos da Associação dos Advogados. Diversos cursos são feitos em conjunto, nós temos a sala de apoio, enfim, para nós é uma entidade co-irmã e nós temos a mesma sensação do que aqueles que dirigem a Associação dos Advogados e estamos felizes com os 75 anos. Doutor Fernando, qual seria a sua mensagem para a Associação hoje, completando 75 anos? Bom, parabéns, né, primeiramente, uma entidade de extrema relevância aqui em Santos, muito importante, nossa parceira com a irmã, durante muitos anos era sinônimo de OAB Santos, Santos não tinha uma sede, não tinha um espaço, e os advogados procuravam a Associação dos Advogados. Então minha mensagem é essa, parabéns e que persista aí por muitos anos essa associação firme e forte. Muito obrigado e você fica com a gente, confere todos os detalhes desse evento no nosso site, no nosso canal do YouTube. Bom evento para vocês!